Distribuição Focus Filmes Chateau Torix Abraco 6 Panoramix Obelix e Uma Aventura de Asterix Asterix O Gaulês Aventura de Aventura de Aventura... Tchau, tchau. Tchau. Versão Brasileira Centauro Há dois mil anos ou mais, Júlio César, à frente das legiões romanas, veio, viu e conquistou as terras da Galha após longa e feroz luta. A resistência era liderada por Versin Getorix, mas este valente jovem líder foi forçado a depor suas armas aos pés de César. É um fato histórico que César conquistara boa parte da Galha, mas não toda ela. Uma pequena região lhe escapava, uma aldeia fortificada cercada por romanos bem fortalecidos. E é nessa aldeia que encontraremos o herói de nossa história, o poderoso guerreiro Asterix. Este é ele. Vai voltar logo, Asterix? Sim, voltarei a tempo para o jantar. Ah, romano circulando por aqui, hã? O que me atingiu foi o vosso elmo A ocupação da galha, como vimos, não foi brincadeira Em Ham Sweet Ham, o líder da região Fonos Balonos estava meditando Ave Fonos Balonos A patrulha voltou Ave Petróleo Pompos, ave Vamos ao relatório Ave Fonos Balonos Por Júpiter, o que lhes aconteceu, homens? Como ficaram tão maltratados assim? Foram muitos? Bem, foram muitos Muitos, eu não diria isso Um foi apenas um Sim, um, e nem era muito grande Por Júpiter, tem que haver um grande segredo por trás da força desse gaulês Azelix, aconteceu algo especial? Oh, ah não Ah sim, encontrei quatro romanos Ah, só isso? Ei, Abelix, que tal um javali assado? Ah, claro, eu só vou entregar mais um destes Hum, já valia assado Aposto que os romanos estão ficando impacientes Eles vão nos atacar de novo, você vai ver Ah, por que se preocupar? Temos Panoramix fazendo sua poção mágica Ah, isso me lembra Hoje é dia de tomar minha ração Vamos ver o velho druida Venha, Abelix Hum, oh, mas Asterix Não devemos desperdiçar comida Ouve isso É ele cortando o visco com sua foice dourada Panoramix Padruída Ai, entra O que foi, Panoramix? Você me assustou, viu? Fez com que eu cortasse meu dedo com minha foice Sinto muito, Panoramix Vim tomar minha ração da poção da força Não fale alto, é segredo Venha comigo Mexendo bem, eu misturo a poção que nos dá poderes mágicos A poção mágica que aumenta sua força mais de mil vezes O que exatamente você põe nessa poção, ó druida? A origem desta poção se perde na noite dos tempos Um druida pode contar seu segredo apenas para outro druida Só o que eu posso te dizer é que contém visco e lagosta A lagosta não é mesmo necessária, mas dá um bom gosto Posso tomar um pouco também? Não, não, Obelix, não Você sabe que não pode Você caiu no caldeirão quando era um bebê E os efeitos da poção ficaram permanentes Você sabe disso Por que não vai experimentar os efeitos, Asterix? Claro! Ai, voou! Ai, voou! Funcionou! A druida funcionou! Ah, esses pobres romanos, eu sinto muita pena deles Mas agora, vamos ver o que os romanos estão fazendo Apesar do nosso cerco, os gauleses ainda nos desafiam Mesmo lutando um deles contra quatro de nós, não é justo Estão nos fazendo de todos Temos que descobrir qual é o segredo da força deles Você tem razão quanto a isso, Marcos Surtes Preciso de um voluntário Quem irá espionar os gauleses? Com tantos voluntários, teremos de decidir quem irá espionar com a dança das cadeiras Este jogo, que chegou até nós através dos tempos É jogado, tendo uma cadeira a menos que os legionários E quando a música para Não, 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 eu não vou César irá recompensá-lo menos? Não, eu não Serás voluntário servir as de comida aos leões Bom, desse jeito eu vou Disfarçem menos de gauleses Enquanto isso, na aldeia gaulesa Temos que estar vigilantes Não se esqueçam de suas rações da poção Viva Braco Cix, nosso chefe Viva Braco Cix, nosso chefe Chefe O que é, Obelix? Panoramix não quer me dar a poção Isso não é justo Não é injusto porque sinto-me fraquinho Você é fraco Ah, não, 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 não Ai, vem já, Totorix Agora entoarei uma ódio à coragem gaulesa Bárbaros Ninguém aprecia minha arte Caliglaminos está pronto, Abalonos Bom, vamos ver Ponham-no nas correntes Vocês vão circular perto da aldeia gaulesa Quando os gauleses os virem Virão salvar você E então você passará por seus portões Em pouco tempo você descobrirá o segredo deles Bem, o que acharam do meu plano? Bom, aqui entre nós Eu não entendi Levem-no ao inimigo Ei, ei, calma aí, homens Calma, eu sou um prisioneiro disfarçado Na verdade eu sou um romano Lembrem-se, eu sou um romano Um romano de verdade Amigos Não, ei Eu gostaria de uma boa briga Sim, mas não conte com isso, Asterix Os romanos estão perto de Hum Sweet Hum Estão cansados de tanto apanharem Ei, pare! Hã? Ruína de correntes? Alguém está se lamentando? Suba na árvore! Quanto tempo ainda vai caminhar, Marco Sorpus? Cali, te direi quando Será o único poupado quando os gauleses atacarem Não se esqueça Os romanos estão vindo Capturaram um pequeno gaules Vamos salvá-lo! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Ah, estou melhor Vamos acordá-los para começar tudo de novo? Não, vamos, está tarde Venha conosco, amiguinho Me, me, missão cumprida Vamos tirar estas correntes Mas vocês vão precisar de ferramentas Ferramentas? E quem precisa de ferramentas? Bem, quem é você? Eu sou Kalik Kalik, Liminix Eu moro em Lutécia Mas romanos e gauleses não vivem em paz por lá? Bom, aos olhos deles Eu pareço tão esperto e tão vivo Que eles acharam que eu era um espião Oh, esses romanos achando você um espião? Como são estúpidos O heróico destacamento comandado por Marcos Soorpus Retorna ao acampamento em Ham, Sweet Ham A ave, os gauleses vieram, viram e levaram Calígula Minus Que grande vitória para nós Espero que Calígula Minus retorne inteiro Eu também desejo isso Se não farei seus pedaços em mais pedaços Que serão atirados aos leões Pobre Minus Estamos chegando à aldeia Lá você estará a salvo, Calígula Minix Só que os gauleses Oh, grande Ei, são Asterix e Obelix Estão trazendo companhia Quem será, hein? Temos que ver nosso chefe O grande Abracur Cix Cadê os romanos? Quero romanos! Quero romanos! Cadê os romanos? Quero romanos! Aqui estamos Lhe dou as boas-vindas, irmão Espero que sinta-se em casa É, bom, obrigado Agora entoarei um cântico de boas-vindas Pode passear pela aldeia até a senha Claro Vou descobrir que tipo de ferramentas Esses gauleses usam para trabalhar metais Ei, vamos nós com essa pedra, Obelix Eu já estou levando Eu já estou levando Puxa, são realmente fortes Deve haver um segredo para essa força Calígula Minix Existe um segredo para sua força sobre-humana Sim, mas não posso contar Por que você não come? Olha, vai esfriar Por que não pode me contar qual é o segredo? Porque é um segredo Não é justo Se nós gauleses não pudermos partilhar nossos segredos Do que adianta? Se eu fosse forte como você Eu poderia passar pelas linhas romanas E voltar para minha casa em Nutécia O que me diz? Eu digo Para terminarmos de comer aquele javali assado Mas com os romanos Eu serei capturado Bem, vamos ver o druida Panoramix Panoramix O que é que você quer agora, Asterix? Eu nada Mas nosso novo amigo Calígula Minix Quer saber por que somos tão fortes Está fora de questão Absolutamente fora de questão Mas eu tenho que voltar para casa Voltar para o meu trabalho E você trabalha em que? Eu sou um guia Um guia de Nutécia à noite Eu mostro aos turistas Pigal e Monte Martrix Não, não e não Tudo bem, eu já entendi Vocês não me querem Tentarei retornar à Nutécia assim mesmo E se os romanos me atirarem aos leões A cada mordida eu direi Podem culpar a Panoramix O druida Podem culpar a Panoramix O druida Podem culpar a Panoramix O druida Pensando bem Este é certo Ei, volte aqui Calígula Minix Volte Calígula Minix Ô Calígula Minix Tudo bem Eu vou mostrar o segredo de nosso poder Eu vou até te dar um pouco da poção É um segredo que se pode beber? Vá, chame os outros, Asterix Tomem sua poção mágica Venham tomar sua poção mágica Venham tomar sua poção mágica Mágica Poção Venham tomar sua poção mágica Mágica Poção Mágica poção Mágica poção Mágica Mágica poção Mágica poção Mágica Mágica dessa poção poderá te dar a força necessária para voltar à Lutécia. Mas os efeitos dela terminam logo. Tem gosto de sopa de vegetais? Ah, mas posso fazer com outros sabores. Coisas como carneiro, churrasco, ostras, omelete de queijo, bife acebolado, chocolate, banana bote... Mas eu não sinto nada de especial. Por que não tenta levantar aquela rocha? Eu jamais conseguiria. Ora, amiguinho, precisa tomar cuidado com isso. O que vou fazer agora? Dançar. Que a dança comece. Passo à direita. Passo à esquerda. Vila à esquerda avance, fila à direita recuhe. Puxem o bigode de seu pai. Devo? Puxem o bigode de seu pai. Esse é um bigode removível. É a última moda, moda em Lutécia. Você não é gaulês. Ah, um espião romano. Peguem o romano. Não adianta, Selix. Lembre-se, ele acabou de tomar a poção. Por causa de sua poção, ele escapou. Ah, por minha foice dourada. Foi você quem insistiu para que eu desse a poção a ele. Ah, vamos esquecer isso. O espião não descobriu muito e os efeitos logo desaparecerão. Alto, olha o ruim. Avifonus Balonus descobriu o segredo dos gauleses. É uma poção mágica. Onde está essa poção? Aqui, aqui, aqui. Vem comigo, Caligulaminos. Quero ver os efeitos que essa poção produz. Lute com eles. Lute com eles. Eu mandei lutar. Ele lutar conosco, isso é piada. Por Júpiter, ele lutar conosco, nós o faremos em pedaços. É isso aí. Maravilhoso. Miraculoso. O problema é que não temos a poção para descobrirmos do que ela é feita. Não temos. Sugiro que o cortemos ao meio, como a um coelho. Venha tentar, Sorpos. Vem, vem aqui tentar. Sua ideia não é má, mas Caligulaminos se recusa a cooperar. Você está absolutamente certo. Eu me recuso. Quanto tempo durou o efeito da poção? Quanto tempo? Eu não sei. Está bem, levante aquela pedra. Já levantei, senhor. Mas que força! Não se mexa. Quando essa pedra ficar pesada demais para você, significará que os efeitos da poção se foram completamente. E bem, bem depois... Bem, bem depois... Bem, agora já não se sente tão forte? É, eu acho que não. Se eu descobrir o que faz nessa poção, poderei ser o imperador. Fonus Cesar Deixemos Fonus Balonos com seus sonhos e retornemos aos gauletos. Vão até a floresta para colher bisco. Quer que eu vá junto? Não, Asterix. Fique aqui protegendo a aldeia. Sua força vem da minha poção, mas a sua inteligência é sua desde o dia em que você nasceu. Em todo caso, eu não vou demorar muito. Ah, bem, como quiser. Seus pernos romanos, seus sujos... Ver o circo. Oba! Eu vou ver o circo! Eu vou ver o circo! Eu vou ver o circo! Duída, conte-me seu segredo. O segredo nunca na vida. Este homem deve falar... ao torturador. Veremos se falará ou não. Fale agora! Vamos, druida. Jogue limpo. Torturamos você durante horas e não adiantou nada. Claro que adiantou. Isso me ajudou a passar o tempo... Druida, conte-me o seu segredo e eu o tornarei poderoso e rico. Não. Teremos muito dinheiro. Muito, muito, muito dinheiro. Não. Os poderes mágicos desse druida são muito fortes para mim. Ele é tão teimoso. Mais teimoso que uma mula. Qual o problema, Asterix? Você parece preocupado. O druida foi colher visco. E não voltou ainda. Vou procurá-lo. Tome cuidado, Asterix. Já faz tempo que você tomou sua poção. Dá. Confio em minha inteligência. Panoramix! Druida, onde estás? Panoramix! Ei! Panoramix! 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 Meus pobres bois terei de vender. Triste estou, e por isso eu choro. Ao mercado, meus bois eu levo. Mas então, quem puxará a carga? Como posso superar o desafio? Só de pensar parece horrível o pesadelo E de medo meu coração se enche Com uma carroça irei puxar Porém meu caminho devo seguir Com minha carga sem nada a perder Sem meus bois minha carroça não anda Pode pesar, minha alma se enche Meus pobres bois terei de vender Triste estou e por isso eu choro Ao mercado, meus bois eu levo Mas então, quem puxará a carga? Não se preocupe, não precisa vender os seus bois Como não? Pois venda a carroça O quê? Apenas venda a carroça e vá pra casa com seus bois Que ideia brilhante, você teve meu rapaz Assim manterei meus bois, venderei minha carroça E com meus grãos, logo partirei Pare, 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 já chega Diga-me, você viu um druida colhendo o visco? Não, mas vi um sendo carregado em uma rede Um grupo de legionários o estava levando a Hum Sweet Hum O quê? Nós amamos você, Hum Sweet Hum Mas esse caminho fica longe do meu caminho Hum Sweet Hum é o maior mercado por aqui E tem um mercado de carroças usadas Ah, que sorte eu ter te encontrado Hum Sweet Hum, aí vou eu Mas por que te escondes? Ah, pra pegar uma peça em meus amigos romanos Essa é boa, eu adoro peças Esse tonto devia ganhar o prêmio de estupidez Naldo, o que levais em vossa carroça? Nada Por Júpiter, estáis a rir de mim? O que aconteceu, Cactus Barrelo? Este pecador ri de mim, Augusto Picopos Deixe-o entrar, eu o conheço, é inofensivo Ufa, esse patata quase põe tudo a perder Estamos no acampamento Você vai pregar sua peça agora? Não, está escurecendo Vou esperar até amanhecer, será mais divertido Oh, claro Boa noite Boa noite É melhor eu ir procurar o druida Vamos começar por ali Boa noite 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 Sente-se e coma, oh, Marcos Surpus, meu leal braço direito. Precisamos conversar. Obrigado. Oh, gracioso Fonos. Nós temos que conseguir a receita secreta da poção do druida, você entende? Quando conseguirmos, seremos invencíveis. Então iremos até Roma e lá tomaremos o lugar de César. Júlio, César e seu amigo, Júlio. E nós dois formaremos um poderoso triunvirato. Não é preciso dele agora, mas depois acabo com ele e eu sozinho serei o triunvirato. Farei com que seja comido pelos leões em Roma. Eu me tornarei César. Eu e apenas eu. Isso tudo é muito interessante, mas não me ajudou a encontrar o panoramix do druida. Ah, ele certamente está sendo mantido nessa tenda. Com licença, eu vim para libertar panoramix, meu amigo. É um dos gauleses inconquistáveis, não deixe escapar. Vou buscar reforços. Mas é claro, vá. Asterix? Como você está? Você ficou louco, Asterix? Por que é que veio aqui? Você entrou na toca do leão. Chef, chef! Esses esparvos nada podem contra os meus poderes mágicos. Eu sei disso. Vamos nos divertir um pouco com eles. Tenho muitas ideias. Chef, chef! Chef, chef! Oh, bônus, balunus. O que foi? Nós capturamos o gaulês. O gaulês, ele está na tenda do druida. Mas precisamos de reforços, senão ele certamente vai escapar. Pelo grande Júpiter, soube o alarme. O que é isso? Renda-se, ó gaulês, senão ordenarei a meus homens. E os bravos legionários que o ataquem. Eu espero que ele se renda. Esse suspense está matando. Eu vou atirar minha arma a vossos pés. Como ver sim, Getorix, meu chefe atirou as dele aos pés de César. Podem vir. Estou me rendendo e não tenho tempo a perder. Peguem esse gaulês, patrulheiros, ou farei com que sejam atirados aos leões. Ele disse o quê? Vai nos atirar aos leões. Ele falou sério. O campo foi invadido por um gaulês. Ele me enganou. Devia ter esperado eu acordar para pregar sua peça. Não foi gentil de sua parte. Ele me enganou. Enganou mesmo. Então, recusa-se a falar, truída. Mas logo mais, na mesa de tortura, seu amigo poderá ser bem mais falante. Não tem ideia do quanto serei falante? Vou quebrar o recorde de tanto falar. Shhh. Estão vindo. Fonos Balonos quer vos ver. Tu sabes qual é o segredo? da poção mágica? Eu? Não. Pela última vez, druida. Dê-me a receita ou mandarei torturar seu amigo. Você não me assusta, romano. Eu tenho confiança na coragem do meu grande amigo Asterix. Bem, veremos. Eu quero esse gaulês amarrado nessa mesa. E chamem o torturador. Aqui estou. Conhece meu lema. Sempre pronto. Preparado. Piedade, por favor. Não me machuque. Eu não aguento mais. Por favor. Por favor. Pelo grande tautatis. Já chega. Por favor. Eu não suporto pelo sofrer tanto. É sim. Pare. E eu vou dizer tudo. Torturador. Oh, piedade. Pode parar. Mas, chefinho, eu nem comecei. Puxa. Piedade, por favor. Piedade, por favor. Muito bem, druida. Diga-me o segredo. Senão farei com que ele termine o trabalho. Eu prepararei toda a poção em vossa frente. Já, mas precisarei de muitos ingredientes que eu sei que só existem na floresta. Gatinhos assustados, esses gauleses. Você terá tudo o que precisar. Siga adiante com isso, druida. Eu manterei o outro gaulês como refém. Siga adiante com isso. Piso de hibisco, ervas, algumas raízes e flores do campo. O druida voltou. Agora ele quer um grande caldeirão. Pois então, Deliu. Agora uma pitada de sal, uma pitadinha de pimenta e é só deixar ferver. Ferver, ferver? Alfaça que ferva rápido. Está faltando alguma coisa. Um ingrediente muito importante. O quê? O quê? O quê? Morangos. Morangos? Nesta estação? É, eu acho que não deve ser muito fácil. Então vamos esperar até a próxima estação. Não, rápido. Envie em nossos mais rápidos mensageiros. Eu quero morangos. 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 Moxirix, você tem boas ideias. Foi você que os mandou ir buscar morangos. Vamos esperar aqui as custas deles. Os mensageiros partiram há dias. E nenhum deles sequer retornou. Os mensageiros voltaram. Ó, afonos balonos. Até que enfim... Ave, afonos balonos. Ave, ave, ave. Acharam os morangos? Não. Nenhum morango. E procuramos em todo lugar. E perdemos túlios óctopos. Aqui estão, ó, afonos balonos. Veja, encontrei morangos. Encontrei um mercador de frutas acabando de voltar da Grécia e tive de pagar o seu peso em ouro. Muito bem. Você será recompensado. Eu te mandarei para Roma. E você tem minha permissão para ir ao circo. Oba, circo, circo. Vou para o circo. Druida, aqui estão os morangos que você pediu para a sua poção mágica. O que é que você acha, Asterix? Não estão certos se são bons. Não são ruins. Mudem de opinião. São excelentes. Sim, exatamente o que precisamos para a poção. Traga um outro cesto. Não, agora já chega. Está me deixando louco. Estão sendo injustos. Está bem, está bem. Agora calme-se e não chore. Eu vou preparar a sua poção. Pare de chorar. Ele vai preparar. Claro, você vai ver. Eu vou fazer sem morangos. Não vai ficar tão gostosa. Só isso. Além disso, morangos podem dar brotoeja. Não vai ficar tão gostosa. Está pronto. E é melhor seguir quente. Eu primeiro. Mas e a prova de que sua poção não é um veneno por Júpiter? Por nosso Deus, Totates, eu serei o primeiro a provar a poção. Não. Se a poção for verdadeira, isso vai aumentar a sua força. E você será invencível. Eu quero um voluntário. Ora! Afonos, balonos. Não arrisque a vida de um legionário. Para testar, experimente a poção com uma pessoa comum. Boa ideia. Ei, vem até aqui. Amigo. Quem? Eu? Como vai, meu bom amigo? Você está bem? Não, não muito bem. Me disseram que eu poderia vender minha carroça, mas ninguém quer comprar minha carroça. Eu preciso da minha aparelha de boi. Sim, e é tudo culpa dele. Eu não entendo muito bem o que você diz, mas como consolação, você pode tomar um pouco disso. Não, obrigado. Eu não bebo. Prove! Mas por que todos estão me olhando assim? Nunca viram um mercador tomando uma sopa? Tomando essa poção, será o homem mais forte do mundo. Muito engraçado. Ele é um grande piadista. Já descobriremos isso. Dê um soco em alguém. Mas eu não estou bravo com ninguém. Um voluntário para uma boa causa. Eu apreciaria um pouco mais de entusiasmo quando eu preciso de um voluntário. Eu? Eu sou voluntário. Você? Mas que ideia, por Júpiter. Vai. Você ouviu, bata? Vai, bate nele. Vai, bate nele, seu tonto. Por Júpiter. Isso é maravilhoso. Machucou muito? Pensei que o céu tinha caído em minha cabeça. Bom, se não preciso mais de mim, acho que vou indo embora. Meus pobres bois não preciso vender. Contente estou, por isso venha me ver. Se meus bois tivessem que vender, eu teria mais o que comer. Mesmo sem eles, o problema iria se resolver. Não há mais nada o que temer. Nenhum temor enche meu coração. Pois a carroça eu mesmo posso dar o puxão. Meus pobres bois não preciso vender. Contente estou, então venha me ver. Se meus bois tivessem que vender, não teria mais o que comer. Sem eles, o problema iria se resolver. Nada mais eu vou vender. Nunca mais eu vou vender. Estou contente, então venha me ver. Essa poção... Tinha... Alguma coisa... Nela, de mágico. Avante, venham e tomem vossa poção mágica. Vamos, 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 vamos. A estrada para Roma está adiante de nós, ô Marcos Surpús. Os dias de César estão contados. Tu, ô druida, escreva agora mesmo a receita dessa poção mágica. Com a sorte no sorrindo, desfecharemos o ataque. Isso lhes ensinará uma lição. Pelas barbas do druida, sim. Vamos experimentar nosso novo grande poder. Vamos experimentar nosso novo grande poder. Uma menor. Esta aqui servirá. Sou forte. Agora sou um super-homem. Que grande broeza. Fonos balonos, não é feito nenhum levantar essa pedrinha. Tem razão. Então me enganaram, seus cães. Essa poção não tem nada de básica. Sim, tem sim. Fonos balonos, vamos açoitar esses gauleses. Como ousa se apresentar a mim sem se barbear? Um bom legionário deve andar bem barbeado. Tem razão, mas o líder da legião deveria dar o exemplo. Mas o quê? O que está havendo? Veja a tropa. O que está acontecendo aqui, druida? É uma velha fórmula de loção para crescimento capilar. E é muito poderosa. O cabelo em vossas cabeças e a barba em vossos rostos vão crescer e crescer muito rapidamente. Eu mandarei matá-los. Dê-me um antídoto para isso. Se nos matar, quem irá lhe fazer o antídoto? Mas nós estamos meio cansados hoje. Sim, vamos nos retirar para a nossa tenda. E aí, vocês dois. Ei, ei, esperem. Qual é o problema? Fonos balonos. Tropecei na minha própria barba, seu imbecil. Estou à mercê dos gauleses. Eles venceram. Tenho que negociar com eles. Três mil e setenta e cinco. O quê? É um novo jogo que inventamos. Quem vê um barbudo consegue quinze pontos. Chegando a dez mil, vence. Ficai com vossa galha, gaules. Bem, o que quer? Prometo a não dividir seus cabelos. Não me falem cabelos novamente, cabeludo. Isso é um traje? Não, espere. Muito bem. Não falem dos meus cabelos. Tudo isso é até cabeludo, mas vamos ouvir. Está bem, desisto. Dei-me um antídoto e eu os deixarei partir. Bom, sabe, eu não me sinto bem para trabalhar agora. Ele gostou de ser volúvel. Além disso, ele precisa parar a barba. Muito bem, muito bem. Não fique tão aborrecido. Eu faço. Mas terei de sair de novo para buscar os ingredientes na floresta. Claro, mas com uma escolta. Por que aceitou tão rápido? Ele estava em nossas mãos. Os efeitos dessa porção não vão durar muito tempo mais. Amanhã todos eles alterarão mais barbas. Então é melhor tentar usar o fora daqui. Assim que eu me livrar desta cabeleira e da barba, eu vou trucidar os dois gauleses. Eu vou considerar isso como um prazer pessoal. Viemos escoltá-los à floresta para que colham os ingredientes do antídoto. Eu tenho um plano. Os gauleses são ótimos porque têm milhões de ideias. Você pisou em minha barba. Então tire sua barba do caminho. Vamos rápido. Nossas barbas continuam crescendo. Acho que agora eu já tenho bastante de tudo que é necessário. Somos apenas nós. Tudo bem. Vamos trabalhar. Oh, estive trabalhando a manhã toda. Finalmente agora posso descansar. Pare aí. Não posso ver o truídeo a preparar um antídoto? Melhor não. Você nos atrapalharia. Você está nervoso. Guarda as vizinhas a sua tenda. Não quero que eles se escapem. Ah, vamos indo. Viu Asterix, meu amigo, aqui no pote menor? Eu preparei a nossa verdadeira poção mágica. Acho que precisaremos de nossos músculos se quisermos sair daqui. E aqui no Caldeirão Grande eu preparei o antídoto. Água, sal, alguns vegetais e tutano. Como teremos de provar na frente dos romanos, achei que você gostaria de algo bom. A poção mágica está pronta. Você pode tomar uma boa dose. Muito bem. Agora chame a tropa barbuda. Romanos, a sopa está pronta. Você, coloque o pote bem aqui. Está bem, está bem. Ah, ah. Você experimenta primeiro. Está boa? Está boa, mas gosto da minha um pouco mais salgada. Vamos, tome folhos malonos. Como podemos ter certeza que esta poção evitará que nossos cabelos cresçam mais? Você é realmente esperto. Apenas veja meu bigode. Vai ver que não está crescendo. Por Júpiter. É verdade. Bebam, homens. Eles bebem como barcos. Sim. Agora, minha guarda. Prendam esses gauleses. O prazer é meu. Não mesmo com toda essa barba. Larga minha barba. Fala, legionários. Ai, me ajude. Ótimo. Vamos saindo asteriques enquanto estão enrolados. Eu estava apenas começando a me divertir. Recuem. Voltem para dentro. Pelo menos. Muitos deles. E mais ali, estamos cercados. Meus reforços. Chegaram no momento certo. Não está nada bom. Agora os peguei, gauleses. Farei com que sejam comidos pelos leões. Anfonos, balonos. Está sendo esperado em vossa tenda. É urgente. Urgente? Sim, é urgente. Quem foi que largou este manto aqui? Curve-se a César. Entregai a César. Júlio César? Em pessoa. Vim aqui descobrir o que andou fazendo com estes gauleses. E quero saber o que andou acontecendo aqui para impedir que sua guarnição me recebesse com as devidas honras. Sim, bem. Quer dizer, sabe? Estivemos lutando, quero dizer, estivemos lutando com alguns gauleses. Lutando com os gauleses? Quantos gauleses? Dois. Por Cleópatra. Mostre-me os dois homens que foram capazes de enfrentar uma guarnição de meus legionários. Oh, bem, então, estes são os terríveis gauleses. Diga-me o que aconteceu por aqui. César! Fônus Balonos esteve tentando roubar nossa poção mágica para ficar invencível. Ele pretendia tornar-se imperador. Ora, ora. Eu... Ah, deixe-me explicar isso. Nem se incomode. Vá barbear-se. Você e seus homens partirão imediatamente para Mongólia Inferior. Há outros bárbaros por lá. Meus espiões me informaram. Ah, ah, mas eu posso explicar tudo. Me conta vocês, estes. Nos encontraremos logo. Eu conto com isso, César. Pelo grande Tontates, aí vem eles. Viva Panoramix! Viva Bracucic, nosso chefe! Vamos nos alegrar para os nossos irmãos que conseguiram uma nova vitória decisiva. Viva Bracucic, nosso chefe! Viva Bracucic, nosso chefe! E a festa começa! Viva Bracucic, nosso chefe! Viva Bracucic, nosso chefe! E sob um céu todo estrelado, a pequena aldeia fortificada dos bravos gauleses celebrava uma nova vitória, conseguida com a proteção de seus deuses, sua própria inteligência, magia e coragem. O futuro, eles sabiam, traria novas vitórias sobre as legiões de Roma. A CIDADE NOVA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL